Deus me trouxe aqui pra te dizer, prepara pra dar o pulo de alegria pra uma grandiosa vitória que vai chegar na tua vida, nas tuas mãos Aleluia, agradeu sim, essa palavra é pra você que tem, sabe, há muito tempo esperado, há muito tempo perseverado, há muito tempo confiado mas o Senhor manda dizer, filha, filho, me agradei de ti Aleluia, tenho visto que você tem perseverado e você não tem recuado mesmo diante da tua dor, da tua luta, da tua dificuldade você tem confiado e o Senhor manda dizer, vou honrar a tua vida vou honrar, aleluia, aleluia, a tua fé com grande honra e prepara pra dar o pulo de alegria porque grande será o reboliço de honra de Deus na tua história grande será o reboliço de Deus na tua vida porque o reboliço já está acontecendo os teus olhos vão contemplar, aleluia, o milagre, a grandeza e coisas grandiosas que Deus fará na sua vida porque você tem se encontrado, sabe, dentro de um vale mesmo parece que esse vale você deita e acorda e nunca sai dele você deita e acorda e parece que as coisas estão só dificultando mais, sabe só piorando, o sangue de Jesus tem poder, é assim mas essa palavra é pra você, Deus está falando eu chego hoje pra mudar essa situação eu chego hoje pra te dar a vitória eu chego hoje pra te levantar vou te erguer e vou mostrar para muitos lá fora que eu sou Deus na sua vida Deus te levanta hoje e enxuga essas lágrimas que muito tu tem chorado nesse vale nesse vale de dor, de sofrimento de angústia, de humilhação mas neste vale o Senhor te tira hoje e o Senhor Deus já preparou o lugar de honraria Deus já preparou o cenário de mudança pra tua vida, pra tua história e tu se prepare porque tu vai cantar a hino de vitória raios, Deus vai colocar nos teus lábios o cântico de vitória, o cântico de alegria tu não vai mais chorar tu não vai mais sofrer tu não vai mais perecer mas o Senhor vai mandar pra tua vida um milagre a cura, a salvação, a libertação aquela grande vitória que você precisa aquela providência que você tem até mesmo até chorado pedido ao Senhor, Senhor me socorre preciso de uma ajuda, de uma providência Deus manda dizer ei Labassuide Cantrai, tô te entregando tô colocando nas tuas mãos aquilo que é teu aquilo que te pertence vai voltar pra tuas mãos grande será o teu milagre porque o Senhor vai te dar a porção dobrada a dupla honra de Deus vai chegar na tua vida, na tua história os teus olhos vão contemplar sim um milagre os teus olhos vão contemplar a grandeza de Deus na tua história porque o teu choro pode até estar aqui você chorando o choro pode durar uma noite mas a alegria virá pela manhã tem milagre, tem alegria tem socorro de Deus chegando pra tua vida o Senhor manda dizer te tiro deste deserto hoje te tiro deste vale hoje e o que eu vou fazer na tua vida vai ser coisa que até você mesmo vai ficar surpreendido porque o teu Deus é de promessa, é de surpresa Ele vai te surpreender com uma reviravolta de honra com uma reviravolta de mudança porque você tem pedido isso você tem precisado de viver uma mudança de Deus você tem precisado de viver uma mudança de Deus na tua história o Senhor manda dizer eu vou trazer pra tua vida realização, exaltação já preparei o cenário da tua honra prepare-se uma mesa pra mim na presença dos meus inimigos Deus já preparou uma mesa de honra pra você tu vai se assentar nela comendo do melhor dessa terra tu vai vestir, usufruir, ter do melhor dessa terra porque o Senhor vai enxugar as tuas lágrimas tu não vai mais chorar você não vai mais sofrer mas tu vai se alegrar com coisas grandes que o Senhor vai fazer na tua vida você vai se alegrar com coisas lindas que o Senhor vai fazer na tua história tudo novo se fará o Senhor na tua vida Deus está trazendo restituição cura, prosperidade, vitória pra tua vida é aleluia, vitória você tem pedido, você pediu, o Senhor manda dizer agora chegou o teu tempo de ser abençoado chegou a tua vez de você ser honrado exaltado você vai contemplar com os teus olhos o grande milagre que Deus fará na sua vida tu vai viver Rai Lui, um dos maiores milagres na tua vida qual tu nunca viveu antes mas o Senhor manda dizer tu vai viver grandes conquistas, grandes maravilhas Rai Lui diz o Senhor Deus chega hoje pra mudar a tua história e te dar a vitória tu crê? escreva aqui embaixo eu creio que Deus está chegando na minha vida hoje pra me dar a vitória, amém? Deus abençoe compartilha esse vídeo com mais alguém deixa o like se inscreva no canal você que não é inscrito ainda se inscreva no canal pra receber os próximos vídeos ativa o sininho de notificação e Deus abençoe até o próximo vídeo no nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe